Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like, ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. A pose de mãe protetora de Neia vai cair por terra nos próximos capítulos de Rock Story. Isso porque, depois que seu filho, Léo Regis, descobriu que ela forjou seu próprio sequestro para acabar com o casamento do filho com Diana, o cantor vai cortar de vez as relações com a mãe. Desesperada, Neia vai tentar de tudo para conseguir o amor do filho de volta. E sua primeira atitude é pegar suas coisas e dizer a Léo que está indo para Mesquita, cidade onde ainda tem alguns parentes. Neia acredita que seu teatro seria capaz de sensibilizar o filho, mas percebe logo que está enganada. É que segundo o jornal Extra, Léo não dará a mínima para o sumiço da mãe e nem pensará em ir atrás dela. É aí que a mãe do cantor fica desesperada e bate na casa de Lázaro. É que como Léo Regis não foi atrás dela pedindo para que ela voltasse, Neia ficou sem ter onde ficar. Resta a ela pedir a Lázaro que dê abrigo por um tempo em sua casa já que Léo Regis ficou ainda mais furioso ao descobrir que, além de ter forjado o sequestro, Neia também foi responsável por sabotar um dos shows de Léo para que ele acreditasse que suas fãs não aceitavam seu namoro com Diana. Léo Regis, Neia pede abrigo para Lázaro.